Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer aí mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes e também da Ganvan na data de hoje, dia 6 de junho, galerinha. Então já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer. Tamo junto, é nóis e vamos aí pra primeira localização de hoje, beleza? Pega aqui minha motoquinha, a primeira localização a gente já vai tá se dirigindo pra lá e já eu vou tá mostrando pra vocês aí o local certinho da primeira localização, beleza? Então, bora lá! E a primeira localização, galera, tá aqui no norte, tá? Aqui, mas precisamente perto de Paleto, no norte, aqui dentro desse apartamento, isso aqui dessa vila de apartamentos, beleza? Deixa eu abrir aqui o mapa, mostrar aqui pra vocês, ó. É aqui em Paleto Bay, beleza? Aqui no norte, ó, só você chegar aqui. Nessa vila de apartamentos ou Cias, você entra aqui e ele tá aqui nesse cantinho aqui. Esse é o primeiro evento do traficante, beleza? Já o segundo traficante, galera, você vai ter que vir por aqui, né? Aqui perto dessa placa aqui de Vinewood, nessa casa aqui, ele tá aqui atrás. É só você entrar aqui, ó, deixa eu tentar chegar aqui nele aqui onde que ele tá. Nessa parte de trás aqui, ó, aqui perto dessa delegacia aqui. É uma delegacia, isso aqui eu acredito que seja, né? Vou tá abrindo aqui o mapa pra você ver. Tá? Ele tá aqui em Vinewood Hills, próxima placa, né? Só você chegar aqui, ó, cuidado aqui, um guarda, vem aqui, ó. Ó, esse aqui é o traficante, beleza? Então é só você chegar aqui e vender seus produtinhos pra ele e tamo nessa, mano. Não esquece o like, hein? E a terceira localização, galera, já apareceu essa semana também. Tá aqui nessa parte de cima aqui deste café, que é Shopping Café, né? Deixa eu abrir aqui o mapa pra vocês verem onde que isso tá. E já tá aqui perto também a localização da Kanban. Mas primeiro vamos ver aqui, ó, onde que está o segundo, o terceiro traficante. É só você subir aqui essas escadas. A gente vai subir aqui, ó. E aqui está, no caso hoje, é uma mulher que tá aqui, galera. Essa aqui é a terceira traficante, beleza? É só você vender seus produtos aí pra ela e é isso. E a localização da Kanban, galera, tá aqui perto, tá? Se você tiver aqui, você já pode passar por aqui mesmo. É só pular aqui o muro ali, ó. Ele tá ali atrás daquele estacionamento ali, ó. Daquele estacionamento, daquele taco ali que seja 24 horas aqui, ó. Heritage Tech aqui atrás. Dá pra você vir por aqui por trás aqui. É só você entrar aqui, ó. Tá aqui nesse estacionamento aqui. A localização da Kanban. Tá fácil, né, mano? Essa localização também. Ela já veio em outras vezes. Eu já gravei essa localização em outras vezes também. É só você chegar ali e vender seus produtos. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Se inscreve. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. E é isso. Valeu. Fui.